Um rapaz de 25 anos, ele foi morto a tiros no centro comercial em Timóteo, na região do Vale do Aço. A perícia da Polícia Civil constatou 19 perfurações no corpo da vítima. Câmaras de segurança registraram a ação criminosa. Quem vai contar sobre isso é a Gisele Ferreira, que está chegando com informações e já começa a quente OBG, Gisele. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra quem nos acompanha de casa. Pois é, o Vale do Aço registrou três homicídios aqui na região neste fim de semana. Um deles é este que a gente vê nas imagens, em Timóteo, no centro da cidade. A vítima, o Breno Jean de Souza Santos, de 25 anos, foi morto a tiros. Por duas pessoas, estava em uma motocicleta e um deles, o que estava na garupa, teria efetuado disparos contra o Jean, que morreu no local. Segundo a polícia, a perícia da Polícia Civil constatou 19 perfurações no corpo da vítima e no local recolheu 22 estojos de munição calibre 9mm e também um pino contendo uma substância de cocaína. De acordo com a polícia, este homicídio pode ter motivações passionais, porque a vítima possui um relacionamento com uma pessoa que mora nas proximidades de onde estava, mas não descarta outras linhas também de motivação. Isso porque a vítima possui passagens pela polícia e envolvimento com a criminalidade de Timóteo. Durante o rastreamento, um suspeito foi preso, a moto que aparece nas imagens, essas imagens ajudaram muito o trabalho da polícia no rastreamento de encontrar e de identificar os autores. Esta moto também foi apreendida, o capacete também foi apreendido, mas o outro suspeito ainda não foi encontrado pela polícia. Que coisa é dizer, as cenas são chocantes, né? Quer dizer, a pessoa está parada ali esperando alguém ou sei lá, para fazer alguma coisa, não se sabe se ele que estava nessa motocicleta, mas o fato é que estava aqui em pé, né? É, aqui é o momento que o agressor passa, olha, a pessoa tenta escapar, aquilo ali que cai é, sai atingindo o tiro para tudo que é lado, parece que é uma porta de vidro, né, já? Olha, é, ela se partiu na hora que tomou, e que eu, olha só, olha, os dois estão atirando ou é só um jarão? Volta aqui para mim a imagem, essa imagem que você passou devagar aqui ficou melhor. É um só atirando. É, não precisava de dois também, né? Quantas perfurações a Gisele disse ali da perícia, 19? Ô Gisele, confirma para mim, por favor, Gisele, a perícia disse 19 perfurações, é isso, Gisele? Isso mesmo, Nico, a perícia da Polícia Civil identificou no corpo da vítima pelo menos 19 perfurações e no local do crime 22 cartuchos calibre 9mm e você havia questionado se era o garupa que havia feito os disparos ou também o condutor de acordo com a polícia militar somente o garupa efetuou os disparos e foi justamente ele que foi preso pela polícia durante o rastreamento, viu? É, obrigado Gisele, bem explicado aí, né? Agora é aguardar os desdobramentos disso, né? Que coisa, né gente? Mas que violência desenfreada. Obrigado, viu Gisele? Excelente semana pra você e pro Rod.